Olha, a partir de hoje o Jornal do Meio Dia começa a exibir uma série de reportagens que fala sobre violência, uma violência que as mulheres sofrem em um momento muito delicado da vida, que é justamente o nascimento do seu filho. É, a violência obstétrica que poderia ser evitada com uma bagagem simples, a informação. Então, mulher engravidou, já ganha informação sobre o parto natural e o parto de cesariana. Vamos, Ger? Ah, me falaram que eu tinha que ter vergonha de estar grávida com 16 anos. Não colocaram ele no peito para mamar na primeira hora de vida. Colocou o dedo em mim, assim, para fazer o exame de toque sem nem se apresentar, sem nem falar absolutamente nada, assim. Eu sentia muita sede, eu queria beber muita água e eles não deixavam eu tomar água. O que estas mães viveram é mais do que falta de sensibilidade dos médicos e enfermeiros. É mais do que indiferença, abandono e humilhação no momento mais importante de suas vidas. É mais do que transformar um sonho em trauma. É tudo isso ao mesmo tempo e já tem um nome. Se chama violência obstétrica. A violência, então, ela vem desde procedimentos desnecessários, desde a própria cesárea desnecessária, até procedimentos feitos desnecessariamente durante o trabalho de parto que possam causar malefícios para o bebê ou para a mãe. A restrição de líquidos, de alimentos das mulheres durante o trabalho de parto. A restrição de movimento da mulher. Muitas vezes a mulher não é estimulada a se movimentar ou, às vezes, mesmo é restringida de se movimentar. Muitas vezes as mulheres internam e, imediatamente, é colocado um soro na veia dela para que, se precisar de alguma medicação, seja colocado lá. Isso restringe ela na maca. Ou, no próprio momento do nascimento do bebê, colocarem a mulher deitada. Amamentada, né? Isso dificulta muito a saída do bebê e aí abre brecha para várias intervenções, como o corte na vagina, como o empurrão que é dado no fundo do útero. A violência obstétrica, ela é uma violência contra a mulher e contra o bebê. Quando o parto ocorre antes do bebê estar pronto para nascer, o funcionamento de alguns órgãos pode ficar comprometido. Além disso, o contato com a mãe não é imediato, o que dificulta a amamentação considerada fundamental para a saúde do recém-nascido. Stephanie faz terapia para tentar melhorar a relação com o filho de um ano, consequência de um parto traumático. Quando ele veio, eu só consegui sentir alívio, assim, daquilo tudo ter acabado, de ele já estar ali e de aquele pesadelo ter chego ao fim. Ela foi abandonada pela obstetra, que fez todo o pré-natal. Trabalhou dobrado para juntar dinheiro e pagar pelo parto normal, para que a médica atendesse quando a bolsa estourasse. Mas para a surpresa de Stephanie, a médica disse que estaria em um churrasco e não poderia fazer o parto. Me senti traída, assim, me senti lesada de ter que ter feito tudo aquilo para nada. No hospital, novamente, o abandono e a pressão emocional para fazer cesariana. Ela está lá tentando o parto normal, deixar ela que ela está sofrendo porque ela já podia ter acabado com esse sofrimento há muito tempo, se ela quisesse fazer uma cesariana. 52% dos partos no Brasil são cesariana. Na rede privada, 88%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é 15%. Mas a mulher empoderada, nada mais é que uma mulher que conhece o seu corpo, que conhece os seus direitos e que sabe ter voz para isso. Celebramos agora vez oúblico, a gente cresceu e isLeike. Ficte-se 5.1 em neither seek for or hide. Ficte-se 5.1 em 123 Desse, que você conhece o seu corpo e talento, que o seu corpo e znajduá em sua casa,